Um trabalhador autônomo foi vítima de furto aqui em Uberlândia. Ele teve parte do equipamento de serviço levado. Júnior Oliveira vai explicar pra gente como é que foi essa ação. Em qual bairro esse crime foi registrado, Júnior? Isso aconteceu no bairro Jardim Canaã. A vítima é o Diego. O Diego trabalha com eventos, principalmente eventos de aniversário de criança, enfim. E aí, Luciano, o crime aconteceu da seguinte forma. A vítima chegou na casa dele, a lona do pula-pula, desse brinquedo, estava na bicicleta. E aí a vítima entrou pra organizar o espaço pra guardar aí todo o equipamento e também o brinquedo. E aí quando voltou, percebeu que a lona do pula-pula havia sido levada pelo criminoso. Contou que foi tudo muito rápido. Tem o trecho da entrevista aí, a vítima explicando como é que ele percebeu esse crime. Esse aluguel que eu ia alugar o pula-pula, ia pagar uma conta minha aqui em casa. E eu não sei como a pessoa teve capacidade de pegar esse forro, esse saldo de pula-pula meu. Nossa área é o que mais afetou, desde quando começou a pandemia e até hoje não voltou. E vai saber quando vai voltar. Os comércios estão abertos, abrem, fecham, mas estão abertos. E o nosso trabalho nunca abriu. Qualquer coisa ajuda. Eu tenho um bebezinho de quatro meses, tenho um menino de oito anos, faz oito anos. Mas na verdade o meu foco mesmo é através desse pano, desse saldo. Porque através desse pano, esse saldo de pula-pula, que me ajudaria, né? Porque eu estou alocando para as pessoas, né? Agora sem esse pano não tem como eu alugar esse pula-pula. Zé, Luciana, período de pandemia, os eventos estão, está proibido promover eventos. E está situação bem complicada, bem difícil para esse trabalhador. E um prejuízo de cerca de 300 reais, que difícil cumprir com esse prejuízo aí. Ou seja, arrumar dinheiro para comprar outro brinquedo desse. E a vítima faz o apelo aí. Quem tiver alguma informação, foi feito o registro do boletim de ocorrência. A vítima não perde esperança e quem sabe recuperar a lona do brinquedo aí. Para que quando tudo voltar ao normal, poder voltar à atividade aí no trabalho. Bom, meu Deus, que covardia. Muito obrigada, Júnior, pelas informações.